Meu pai está com um conselheiro lá embaixo, mas eu queria falar com você sem ninguém por perto. Como você está, Esther? Você sabe melhor do que ninguém que não é a primeira vez que enfrenta esse tipo de gente. Já me defendeu deles na corte. Não tenho medo. Eu sei. Não aguento ver seu pai passando por isso. O estado dele, sem culpa nenhuma, está no suporte. Realmente viver os últimos dias nesse estado, nesse inferno. Maldita doença. O que nós pudermos fazer para que ele não sofra mais? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas e você? Eu queria tanto poder fazer alguma coisa por você. O melhor que você pode fazer por mim é tentar fazer com que seu pai mantenha a calma. Que não fique ansioso. O que você quiser. Eu sei. Espera. Descobriu tudo. Quer dizer então que esse doutor... Foi médico. Não é mais. Deixou de ser há muito tempo. Viciado em jogo. Sobral paga para dizer que está com os dias contados para despertar a pena da baronesa. Ele tem medo dela o deixar. Certamente fugindo com outro homem. Meu trem. Preciso ir. Vá, vá, vá. Vá. Não aguento mais despedir-me de você. Vá, meu barão. E volte para ficar comigo. Para sempre. Para sempre. Até breve. Meu amor. Vá, Pés. Vá. Não tem pressa de voltar, não. Doutor Deodoro. Viúvo. O que você estava fazendo no quarto de Esther? Fui ver como ela estava. Acha que foi fácil? Você parece muito preocupado com ela. Ela foi ofendida, foi humilhada. Não acha que cabe ao seu pai dar o carinho e a atenção de que ela precisa? Exatamente por ela ser a mulher do meu pai, que dediquei essa atenção especial. Uma maneira indireta de reconfortá-la. Se o seu pai está precisando de conforto, por que não vai diretamente a ele? Talvez fosse mais certo. Mais certo seria você pedir desculpas pelo seu pai. Por ele ter contado a verdade sobre a baronesa? Não, pela forma desleal como ganhou a eleição. Uma cortesã e nasce para a primeira dama? Acha que alguém ia querer isso na associação? Meu pai agiu bem em acusar? Agiu como um homem de verdade e viu imitá-lo nesta casa? Mas o que você está dizendo? Expulsando o externo. Tirando esta mulher do nosso convívio. A casa é dela. Estranha, aqui é filho do Gino Ventura. Nosso filho? Você não pensa no nosso filho? Otavinho crescendo ao lado de uma vadinha. Criado por uma. Eu não sou vadinha. É mais do que isso. É mentirosa, mesquinha, fria, egoísta. Por que me acusa? Por que você me acusa e defende Esther? Porque ela é mulher do meu pai. Mas não é a sua mãe. Mas é. É o quê? Vamos lá. Diga. Eu quero ver até onde vai a sua injustiça. A Esther é o quê? A Esther é mais honrada que eu? Mais pura? Mais digna? A Esther é o perdão, a indulgência. Para mim, dois pesos e duas medidas muito diferente. Estou cansado, Alice. Incapaz de um gesto de carinho. Um gesto de proteção. Mais interessado na família do pai do que nesta que formou com o casamento. Preocupa-se tanto em ser um bom filho que esquece dos deveres de marido. Pensa antes na madrasta do que na sua própria mulher. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Nem dinheiro para comprar camisolas novas, não está vindo. Diga o que você quer. Toma. Toma o seu dinheiro.